Bom, galera, de volta aqui, então, já que deu aquela quidinha básica. Não é mesmo? Tem que ter um bug, não sei se foi bug, na verdade, não dá pra gente ligar. Eu não sei se foi um problema específico deles, ou se foi alguma coisa de configuração na Steam, eu tô achando que foi na Steam. É, porque pra mim é que caiu tudo, né? Não foi só... Deixa eu... Você quer fazer alguma coisa agora? O que você queria mesmo? Nem eu lembro. Peraí, eu vou ter que pensar aqui. Eu acho que a gente... Ah, eu queria fazer o escudo, pra começar. Tá, eu lembro que você falou da gente sair pra fazer... Alguma coisa. Eu achudei pra caramba, né? Peraí, deixa eu reciclar alguns itens aqui. E eu ia... Eu queria terminar de fazer, sabe? Você sabe o quê? Fazinha! Uhum. Botar os baú lá pra dentro e tal. Já ia organizando eles? É, eu esperava que... Ah, ok. Foi só eu falar. Foi só eu falar. Tem o baú minúsculo e agora a gente tem o baú pequeno. Precisa de seis pregos. É caro? Prego é caro? Prego eu acho que sucata. Cada prego eu acho que é dois de sucata. Cada dois pregos é um de sucata, se não me engano. Ah, beleza. Beleza, então já podemos fazer uns baús pequenos. Tem que ter baús pequenos, minúsculos. É, vai indo, né? É só um pouquinho. Fica tranquilo. Ah, na porta deu-se eu achando. Ah, então tem que ver se a gente perdeu alguma coisa, né? A gente perdeu alguma coisa de progresso. Não. Na minha construção não perdeu nada. Pois é, mas a chama perdeu. Falta uma fagulha aqui. Mas eu não sei onde é que tá essa fagulha. Eu só peguei os itens de construção. Não, tranquilo. Eu não vou saber o que exatamente aconteceu. Mas pior que você desligou o normal, né? Ah, eu fechei no normal. Mas ele deve ter dado algum erro anterior. Mas eu não sei qual erro que foi exatamente. Felhado. Porque o mapa tá todo explorado ali. Normal. Obelisco antigo. Ah, a gente não foi no obelisco. Hum. No obelisco, provavelmente que a gente pegou o negócio. Como é se a gente não foi? Ah, a gente salvou. Ou não salvou o que a gente foi. Ah, eu acho que não salvou a nossa interação com o obelisco. Mas eu tô achando estranho isso. Falta aqui a fagulha. É, só falta aqui a fagulha. A menos que esteja no teu inventário um item chamado fagulha e tu não tenha colocado no baú ainda. Que é uma possibilidade. Como é que é o item? Ele parece uma chama. Mais que isso eu não sei dizer. Não. O que você tem para mim? Mel, ilus. Mel. Fogueira. Tá, tem um item que se chama fogueira. Não é isso. Tipo, raro. Uma fogueira a nível raro. Sei lá, estranho. Sei lá, vai que o nome tá errado, tá ligado? Pois é, confesso. Eu também acho estranho, mas... Não me parece esse o caso. Fogueira a nível raro, achei ele estranho. É. Por sinal... Deixa eu fazer aqui uma fogueira. Fogueira. Isso aqui é resíduo. Isso. Para eu cozinhar mais uns itens aqui. É, tem que colocar os itens certos. Caramba. É triste assim essa organização. Mas quando eles só se chamam, está bachara. Ah, eu nem organizo muito. Deixa isso contigo. Carna de lobo. Nham, nham, nham. Ah, eu tenho que fazer umas carnes também. Caraca, é realmente ui. Uma fogueira rara. Ah, sei lá. Comecei a duvidar de mim mesmo. Surpreendente. Surpreendente. Mais 30 minutos. Mais 30 minutos. Por algum motivo parece que meus íclios não estão reparando Aqui tem sucatas, vagalumes, água... Tu já liberou a flash de Selex? Você disse pra fazer ou os teus itens? Pra fazer Não, só consigo fazer a flecha de madeira Acho que a gente ainda tem que... A picareta... Ou a gente faz dois machados melhores ou a gente faz uma picareta Tu quer um machado melhor? Eu acho melhor fazer a picareta Se a gente não encontra um lugar pra fazer Selex nem nada Só Selex Não é exatamente muito bom Ah não sei, minha cabeça... A picareta tá sendo menos útil por hora Bom, aí é contigo também Eu vou fazer dois machados Vou colocar um deles ali na... Vou colocar um deles no teu baúzinho Beleza E deixa eu ver umas armaduras aqui Eu gostei do fato de que você simplesmente faz um monte de bloco de construção E aí depois de acordo com a necessidade você vai gastando Ah Vai construindo e vendo na hora Achei bem mais inteligente Tá Tô fazendo a armadura melhor do combate que tem de corpo a corpo pra mim Armadura não dá pra reciclar, infelizmente Quantos andares você acha que eu já fiz da casa? Dois Três Três Mas tá bom também já, né? Acho que sim A gente tem que ir lá no ponto de interesse E seguir a missão depois E seguir a missão depois Partiu? Dois palhetos Precisa de mais madeira ou de mais terra? Precisa de mais troncos de madeira pra fazer carvão Não Mas acho que a gente não precisa de tanto carvão assim Eu preciso Não Tem 47 aqui Posso pegar? Fico mais por pegado aqui Ok 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 Perfeito Quase Quase Não só Vendo o quanto Eu peguei de madeira ou não peguei tanta madeira assim não Faltam as luvas E A camisa Que a camisa é o item mais caro de proteção Que a camisa é o item mais caro de proteção Que a camisa é o item mais caro de proteção Eu peguei com meia nas árvores Ok Hã? Ok É que eu já Eu já tinha descoberto nessa Eu não tinha passado por esse tutorial Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Olha só o poste que o destruir está de volta Oi? O poste que o destruir está de volta Ok Você não Um 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 Eu não sei pra que que serve cera Eu também não sei pra que que serve mel Além de Ser Mel pra comer né Mas Enfim É Supostamente sim Claro que eu botei Ignorei no seu fato Como é que é? É geralmente assim que vocês Vocês jogam a Varysk Explorando todas as coisas Enquanto a Juki tá fazendo casinha No outro canto Caraca Minha defesa eu tô quase terminando Matei o lobo daqui Da região com um hit É um dos motivos pelos quais Eu acabo não gostando muito de receber Armas lendárias de drops Nossa Olha a reclamação É que aí o jogo começa a ficar Um tanto Trivializado demais Mas eles podem ter feito isso pensando em Meios de facilitar Para o pessoal na demo Ah, eu não sei Sinceramente Iluminação Vela Tem algum item de iluminação que liberou? Ah, eu não O Ancinha é pra quê? Vamos ver se eu consigo Não fiz ainda Ah, o Ancinha é pra planar o solo Ele não é propriamente pra Mais um de conforto e iluminação Deixa eu ver os itens que eu tinha feito Pra botar dentro da casa Não 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 tem diferença nenhuma Arma de longo Cargas do queijado Mortalha Eletricidade Enveneno Fogo Gelo Corte Perforação Impacto É Essas velas ali Velas não Essas luminárias ali Na verdade são Onde é que tu fez as velas? Putz Não sei Ou tu pegou ela de algum lugar Não, eu fiz ela Mas eu acho que foi na bancada Mas eu não consigo fazer ela na bancada Então deve ser na mão então Com a produção manual Deixa eu ver Também não consigo fazer Deve ser pego algum item que eu não peguei Não, não era produção manual Conforto Em conforto Depois de bancos É com corda e cera Que faz Eu já peguei cera Já peguei corda Você já botou uma lareira? Hum Lareira Não tem liberado Pra fazer Sei lá então Ah é porque eu não fiz os blocos Provavelmente Pode ser Ah Aqui Tá Tipo Sabe onde você fez o candeiro Firefly? Sim Ali Ai eu achei que precisava Mas eu não tenho liberado Fazer alguma outra coisa Sério? Pra mim apareceu Pra mim só tem Tem alguma coisa que eu devo não ter feito Que libera isso Tipo Eu fiz agora o bloco de madeira Liberou mais sete itens Ah Então é isso Janelas Portas É isso aí Os peças paradinhas Gostei dessa Uma caveira Com uma vela É então Eu Eu tô vendo agora isso Pra ver Porque eu tenho como fazer A gente tem Lareiras Que a gente tem de resina Lareira dá mais conforto Ah Precisamos fazer corda Peraí Deixa eu fazer corda Resina Cadê resina? Resina Eu tenho que pegar mais Putz Você chegou a fazer Opa Você chegou a fazer Machado? Sim Eu coloquei no teu baú especial No meu baú especial Ai Que bonitinho Que bonitinho Porque o baú que eu Achava que era Era Ah Machila cheia Pera 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 que eu fiz Vou botar uns outros itens Aqui Eu vou botar A lareira É Nossa Qual que é o tamanho que você acha Que é essa lareira Quando você vê assim Ah eu acho que é uma lareira pequenininha Nossa Ela precisa crescer Pra ficar pequenininha Nossa Que ridícula Meu Deus do céu Vou botar aqui Pelo que eu entendi Das árvores Quanto maior Ah Ela ilumina pra caramba É Ela ilumina bem Quanto maior a árvore Mais chance De vir Resina Resina Ok Comforto nível 10 Que bonito Isso é muito Valheim É Sem reclamação Só elogios Cara Só que eu acho Muito estranho Esse Baú Que abre Pra frente Eu tô pegando Um pouco de resina Aqui Nossa É meio Triste assim A quantidade De resina Que vem Coloquei 11 resinas Aqui num baú Pra fazer Uma tocha De Parede Precisa de Quatro Então Eu tô mais Interessado Em fazer Duas camas Mas se eu Colocar as camas Tu vai brigar Comigo Então Mas pode Fazê-las Daí eu vou Colocar no teu Baú especial Isso Ah Liberou a cama Melhor Agora É Precisa fazer O colchão Rodimentar Pra fazer A cama Melhor Melhor Nossa Quando nasce o sol Aqui Liberou Cabeceira De madeira Rodimentar Mesa De apoio Ah Isso eu tenho Bancos Que aumentam Conforto Banqueta É Tem que fazer A parte Que dá Cerca Tem que Procurar Fazer a parte Que dá Conforto Mesmo Deixa eu ver Uma coisa Cadê a Mas a cama É Então Mas a cama Eu só Já peguei É Mas É Pra mim Não liberou Cadê A Clareira É Tem que fazer A cama Nossa Tá Mas aí Você fez Qual cama Que você fez Duas vezes A boa Mas aí Quando você fez A cama Melhor Não liberou Nada Não me recordo Ter liberado Alguma coisa Faz As duas Camas E eu Fiz problema Ok Ok Tempo de descanso Já está Bem maior Quando Caraca Eu peguei Três De resina Só Quando escurecer De novo A gente Volta E vê Como é Que ficou A iluminação Para aproveitar O bônus Do conforto Da casa Tem que Sentar Aqui Na lareira Na lareira Então Pode ser Tá Dá para Cozinhar Milho Não faço Pipoca Ainda Eu acho Que os Itens Recuperam Mais ou Menos Na virada Do dia Para noite Não Simplesmente Estando Na base Pode ser Porque os itens Não estavam Regenerando E do nada Eles estavam Com o máximo Nossa Tendo até pena Aqui dos Podinhos Deixa eu ver Uma coisa Ao menos Não tem Aquela Parada Com itens Novos Com itens Novos Tem um Aqui Com flecha De Silex Nossa Deixa eu Ver Ah Tu Tá Muito Longe Assim Que tu Chegar Mais Perto De Mim Eu Posso Te Presentear Aqui As Flechas De Silex Tá Não Não Só Os Itens Dos Balls Resetaram Será Que não Deu Uma Resetada No Mundo Pode Ser Que Me Faz Pensar Que O Problema Não Foi Simplesmente Na Steam Mas É Enfim O Máximo De Frutinhas Que Pode Ter É 20 Nossa É Pouco Pois É Por Slot Né Tá Chegado Pera Que Eu Tava Tava Cozinhando Na verdade De Tava Uma coisa que eu não entendi é que tem alguns itens que dá pra reciclar e outros não Eu também não sei quais itens que dá de cabeça ou quais que não dá Pelo que eu vi, é aquele de sucata que dá pra reciclar Tem uma torre antiga pra ir Você tá... Eu tô aqui embaixo da ponte Você tá indo pra onde agora? A ideia é o segundo ponto ali pra interagir Tem o segundo ponto de interesse ali embaixo Caraca, esse buff de tá recuperado é muito bom Ah, sim Personagem Uma corridona Onde você tá indo? Eu tô vindo pegar aqui um lugar que eu lembrava de sucata, só isso Ah, tá Pelo que eu tinha entendido, a gente teria que ir pro outro lado Então tem que ir embaixo da ponte E aí Chegando aqui embaixo da ponte no acampamento, segue pra cima Do mapa Estou te esperando aqui embaixo Estou te esperando aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo Cheguei Vou mandar tudo pra ti Tá 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 Partiu Bora Nossa, tô com... Você tá com umas paradinhas que eu não tenho ainda É Ah, eu fiz... Como eu tô com o melee, eu fiz uma armadura melhor Mas eu fiz só pra poder apanhar mais também aqui Uhum Uns bichos aqui atrás que eu matei aqui Tá Não vi os bichos De boa Eu acho que o ponto de interesse já é aqui Fora da neblina Ok Lobinho Caraca Nossa Eu quero a minha flecha de volta Morreu antes Pera aí Pera aí, nada É que eu achei que tu não tinha... Entrado por aí Ainda bem que não tem fogo amigo Né? Eu sei de nada Não, eu tô comentando mais porque eu passei por ti Mas eu acho que o machado tá dando tanto dano nos inimigos Nossa, eu já teria... Tinha acertado algumas vezes Eu achava que tinha, né Aquela... Aqui tem uma DG Pera aí Tem uns negócios pra coletar na mesa aqui Tá Frascos de mana Quer ir pra DG? Vamos explorar a parte de fora primeiro Mais um inimigo Droga E aí Como é que esse cara acerta um explosivo do meu lado assim? Eu vejo que tem um explosivo do meu lado Tá dando quanto de dano? Eu tô dando 28 nas flechas Ah, não preste atenção Pera aí, ui Droga O que? Ah, armadilha Ai, que susto Achei que tinha alguém Droga Outra? É, eu tô... achei que tinha que... Pera aí, tem um outro explosivo aqui Vamos... limpar os explosivos Nossa Nossa Tá... Opa Hum Ligado 47 Achei um inimigo Ele na verdade também tinha me achado Pera aí Pera aí aqui Tem inimigo ali Você tá vendo a tua vida? Eu tô cuidando sim Mas tem que lembrar que a minha vida parece mais... menor do que ela realmente tá Porque eu... comi uma carne que... ele aumentou um monte de HP Só isso Coletar... Isso aqui eu coletei Coletei vivos Uma coisa de conhecimento Ó, esse... Esse? Esse monte aqui Não dá pra... Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí que tem um baú aqui em cima Ai, consegui subir Aqui em cima tem mais um lugar com explosivos plantados Pera aí Ah, tem poço aqui Tem um lugarzinho aqui pra cima Uhum Inimigo? Uh... Baú Eu consegui um... Novo arco no baú aqui Ah, precisa de um... Oi? Precisa de uma Lock Pit pra abrir esse baú aqui Eu tenho uma Nossa Olha que frutinho O que que houve? Tipo... O que que houve, cara? Tem um... Cara que eu entrei dentro da casa e ele... Tem um cara aqui que eu entrei dentro da casa e ele... Hum... Deixa eu ver se eu consigo... Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Ah, tá aqui Não... Tá dentro da casa Nossa Ah, consegui uma Lock Pit Bandagem e explosivo Nada demais Nossa Nossa É... Tipo... Aqui tem mais uma casinha pra explorar Aí a gente pode ir na DG Ah, tem que ter uma gasoa Abriu Interessante Eu não... Eu não consumo necessariamente a gasoa Quando eu usei, consumiu Hum... Então deu algum bug pra mim Que eu não consumi Porque eu tava com a gasoa Ah, eu acho que as vezes deve consumir Tipo... Simplesmente consumir Pois é provisória Tá ligado? Aqui em cima tem uma espada enferrujada e um arco de caça Se der, recicla Se não der, pode apagar Lá tem cara de ter outro ADG Pra baixo ou pra cima? Pra cá Mas vamos naquela outra também? Eu também nem sei se é propriamente uma DG ou se é... Se é mais uma... Uma papagaiadinha só, né? Ah Pode ser algo super simples também Pelo cerco Tá... Só um pouquinho Não parece ter nada de mais aqui É Nada de mais Ok... Vamos ver Ok Vamos pra missão? Vamos Tá... Deixa eu ver... Missão é pra cá Vamos... Será que por aqui dá certo? Algo me diz que... Ah... Tem chance de tirar certo por aqui Não... Não tem chance Tem que ir pela ponte Por quê? É pela ponte Pela posição é que não faz muito sentido que... É não... A gente vai passar por baixo Tem que subir Tem que ir pela ponte lá Vamos lá... Fala... É... Não tem que ir... Não tem que ir atrás para cá... Tu tá vindo? Logo atrás Deixa eu só ver uma coisa aqui nessa fogueira Se tu vem aqui na fogueira, recupera o descanso É o menos parcial, né? É que cada fogueira tem um limite, né? Que ela recupera de descanso Os dois Acho que aqui foi Foi Essa fogueira o máximo dela é 5 minutos Ok Será que é essa torre ali? Acho que não Vamos pra direita ali Na mina de Silex Inimigo que tem aqui, será que resetou? Tá Aqui atrás Achei um arco longo aqui Sim Morreu? Não Eu não? Tá Eu consegui um arco Aceso Épico 7 de poder É melhor ou pior que o teu? É que depende Tem aqui Eu vou te mandar Peraí 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 Te mandei Já que ele foi Já que ele foi Ué? Ah, tá aqui Ok Ok É que tem a questão de ele ser melhor também com as melhorias que podem ser feitas, né? Exatamente Eu gostei desse arco, se tu não quiser me dar Então é que... Sensacional, se tu não tem uma precisão muito boa Ele consegue sair do planador direto pra uma escada Ok Eu tô sem efeito de comida nenhum A fruta não dá efeito de comida, né? O bônus dela é um bônus muito rápido de regeneração de vida Tem um inimigo lá embaixo Mas vamos focar aqui Pera, não é ali embaixo que a gente tem aqui não? Não, é nessa torre que ensina Ah, tá Tô aqui Tô olhando errado no mapa Como é que é o nome da missão? Torre antiga Ah, agora que eu vi Uhum Como é que entra nela? Vamos colocar o mapeado Torre antiga, terra das nascentes Ok Ok Tá Hum Você conseguiu subir? Ah, só pular aqui pra cima, mas entrar nela propriamente eu não consegui Ah, aqui na frente deve ser É aqui Aqui tá entrada, nossa É que a gente chegou no escuro, né? Já mudou a trilha sonora Silex Leitura Ipe pra pegar Usar Acho que vai pro alto da torre, não? Eu acho Algumas portas estão trancadas, mas podem ser abertas a encontrar e pressionar o botão correto Tá Hum, só um pouquinho Tá Aqui tem uma escadaria Aqui... Tem que encontrar algum botão Pra aquela escadaria lá ser útil Tá Poção de mana aqui Um daqueles botões que a gente viu, né? É Um negócio ali... Um negócio ali... Folhas... Metal Ótimo Esses jarros Acho que não são todos que danão Não, mas eu tô só falando que foi nele que eu peguei Tipo... Aparentemente todo o item que... Que vier de um baú que precisa de lockpick é alguma coisa inútil, assim Aparentemente é isso mesmo É... É... Tipo... Tem esse botão pra apertar? Tem como apertar de novo? Não Tá Deve haver um jeito de entrar na torre antiga, a gente já descobriu como entrar Ah, é só abrir aqui Realmente Eu sempre sou a pessoa que consegue errar os saltos Ah... Ok, cuidado com o chão aqui Muito cuidado com o chão ali, Carol Ali onde? Ali atrás Que fácil Um baúzinho Cura canalizada Carga de cajado Então... Eu queria conseguir fazer mais as coisas de cajado Não... Não era contra você baixar? Não Não Tem como passar? Não? Não Hum... Ali Meu personagem tá com uma camisa que são trapos Calças e botas de couro Elmo de couro sem luva E um machado brilhante Sim Bom, eu não... Eu... Eu já... Provavelmente já peguei bicho do pé A essa altura do campeonato Porque eu fiz toda a casa e esqueci de fazer a armadura Prioridades, não é mesmo? Um... Brasco dos caídos Mas 20 de de... 30 segundos Qual são de... Erra esse salto pra te ver Henrique Erra? Nossa Ah... Deixa eu só ver o que tem aqui embaixo antes de subir Eu vou vendo aqui Ah, aqui tem que abrir com algum botão. Ah, tem uma porta aqui também fechada. Ah, aqui não tem gancho, é só pular, né? É. Varinha você não tem interesse, né? É. Tem um bolo aqui fora. Frasco do caído é mais curto que o cajado. Oi? É, achei mais carga de cajado e um frasco do caído. Você tem interesse em cajado? Por enquanto não. Ok. Tá, temos... Eu acho que aqui vai mais tranquilo. Pronto, passei. Tá, peraí. Quase não consegui. Mas eu passei. Mas você viu que tem uma porta pra abrir aqui ainda, né? Não. Peraí. Alguns botões podem estar fora do alcance. Atire neles com uma flecha. Peraí, eu consigo fazer flecha? Ai, consigo. Qualquer coisa eu tenho. Ah, não. Fica contigo. Que eu sou uma gastadora de flecha. Abri. Eu só tenho flecha de madeira, não te preocupa. Tá tudo certo. Varinha e varinha. Aposto que quando o jogo lançar, tipo, em vez de ter um monte de coisa super legal, vai ter uns itens tudo cagados aqui nesses negócios. Mas tudo bem. Tá, é... Pra onde é que é agora? Agora é pra mim. Pro lado ali? É. Como é que é? Quero ver tu... Ai, ai, eu só cago. Tá, é pra onde agora? Não tô entendendo. É aqui por cima. Ah, tá. Não caia, não termine sua... Estamina. Personagem, habilidades... Ah, ainda não posso pegar o pulo duplo. Beleza. Objetivo da pessoa. Pulo duplo. Por que que o seu objetivo é pulo duplo? Porque não tem pulo triplo. É pela utilidade. Tá, mas aqui a gente foi pro mesmo lugar que a gente tava. Não. Aqui seria. Ah, tá bom. Acho que você abriu a porta, então. É, tu abre a porta pra não precisar fazer o pulo de novo. Ah, tá. Aí, tá safe? Aqui tá safe. Osso triturado. Você tem folha metálica contigo? Acho que não. Não, não tenho. Mas osso, você tem. Só pra gente... Sucata, você tem? Tenho. Eu tô avançando. Tá. Ah, não. Pera. Nossa, a gente tá muito, Zelda. Que horror. Então. Ah, preciso ativar duas paradinhas aqui. Pra abrir. Ah, e ali em cima. Vamos ver. Tem uma aqui. Ah, não. Pera aí. Tá, um ativou. Troca. Caí. Flecha de Silex, poção de mana, parafuso de chilo. Tem muita coisa aí? Ah. Ah, não. Troca. Tá. A lava não mata instantaneamente. Achei o outro negocinho pra abrir aí o baú. Tá. Já vim pegar o baú. Cajado do ancião. Sério? Anel da vida infinita. Tá, não dá vida infinita, não. Ah, mas né. Dá mais três de chance de desdrenagem de HP. Tu quer o cajado? Quero. Mandando para a Juki que não pode receber. Como eu não posso receber? Tá muito longe. Ah, tá. Acho que é isso, pelo menos. Pera. Tenta de novo. Deixa eu tentar aqui. Pronto. Tu quer carga de cajado? Eu tenho de cura e de gelo. Peraí. Ah, eu tenho umas flechas de Silex pra te mandar também. Ah, esse que você pegou é o mesmo que eu já tinha. Mas tudo bem. Ah, não é lava, cara, não. Explosivo? Hã? Explosivo? É, bola de pó explosivo? Eu tenho. Tá, não dá pra ti. Só pra gente otimizar o... Tá. Sério? E que eu errei o pulo? Claro que eu errei o pulo. Que pergunta. Como é que é? Coisas... Lembra aquela história de RPG, né? Os jogadores tinham um guerreiro. Um... Bárbaro? Eu não lembro qual era o... Acho que era um paladino. Tudo classe porrada, não sei o que. Qual foi o maior desafio deles? Como um garco achando. Ah, passar, né? Abrir uma porta. Não, dá pra fazer viagem rápida agora. Tem mais um poço de vizinha ali. Tá, dá pra fazer viagem rápida pra cá? Ah, ok. Legal. Mas tem alguma forma de descer rápido? A gente fez isso tudo só pra ter um fast travel? Isso aqui é legal. Que interessante. Vamos voltar lá na base ou tu quer avançar mais um pouco aqui? Vamos. Tem um poço de lisir aqui do lado, que eu acho que tem... Onde estão aquelas ruínas? Vamos pra base pra... Só pra ver as paradinhas e os itens e já bordo. Não. Como é que é? Agora a gente pode fazer viagem rápida. Mais fácil. Mas me senti traída. Ai, que susto. Quase derramei café no meu... Foi um gato aí? Não, eu mesma. Você acha que eu não consigo fazer isso sozinha? Não preciso de ajuda pra isso. Não tem agulha. Tá, eu acho que eu vou tomar vergonha na cara e vou fazer umas... Armaduras? É. O que você acha? Eu tô precisando... Olha, só temos 31 de sucata. Agora dá pra fazer mais... Eu tô fazendo as outras peças da armadura mais forte. Colocar todos... Um monte de sucata aqui. Não vale a pena fazer a... Tipo, a armadura de couro, né? Hum... Eu tô fazendo a de metal. Mas eu não sei se tem deslocamento, alguma outra coisinha. Eu tô colocando as magias... Pois é, não tá escrito que precisa... Que dá... Eu tô colocando as magias... A poção de mana... Aqui no teu... Baú especial. Esse baú especial é top. Tem o sotiturado, que eu não sei pra aqui que serve. Pior que eu tô tão acostumado de não dar pra... De não conseguir interagir no mesmo povo que outra pessoa ao mesmo tempo. A gente espera, né? Tá, eu vou deixar um arco pra ti. Tipo, aquele arco que você me deu, eu vou ficar... Porque ele é melhor, tá? E aí eu vou deixar do lado da bancada aqui, dentro de casa... Eu vou deixar um outro arco... Que também é bom. Ok. Aquela coisa, né? Essa daqui não é mais craftopia. Mas tá quase aparecendo, né? Porque eu tô pegando os itens pra ti. É um... Cara... É aquela coisa, né? Eu só me ferro. Por quê? Tá, deixa eu ver aqui. Não, tipo... No sentido de que você pega as paradas tudo pra mim. Eu só... Eu não sou auto-suficiente. Traz desgraça. Olha o nome do arco. Eu fico pensando que quem criou esse nome... Deve ter... Se divertido pra caramba. Tá, eu não entendo por que que a gente fica pegando fogueira no meio do negócio. Eu também não sei por que que tu fica pegando fogueira. Eu tenho varinha de gelo eletrizante. Onde é que eu consegui essa varinha? Sei lá. Quanto que ela dá de dano? Eu já reciclei. Desculpa, era a básica. Desculpa. Esqueci desse detalhe. Sorry. Dedinho rápido, né? Ah, eu vi tipo 12 e aí lembrei que... Ok. Não, tá tudo certo. 12 tá 1. Isso. O número é baixo. Tá. Ok. Tá. É... Vamos, então... Tentar organizar essa bagaça novamente. O baú... Desse lado. Pertinho da fogueira aqui. É pra comida. É perto da fogueira ou perto da... Ah, o que que é esse negócio mesmo de coisa aqui? Fornalha, não? Você entendeu. Isso. Esse fogo aqui. Fornalha? Lareta? Eu acho que é lareta. Lareta. Não, aí eu vou pegando os itens e eu vou descobrindo como a gente tem... Item repetido, né? Item repetido tudo no... E olha que eu tô me esforçando pra colocar tudo no mesmo lugar. Nossa, imagina ser... Ah, parece que as árvores com folha amarela dão mais resina. Deixa eu verificar aqui. É, parece ser o caso. Repete. As árvores com folhas amarelas dão mais resina. Muito divertido. Ao menos está sendo relativamente consistente que elas dropam mais resina. Estamos fazendo uma bela clareira aqui, não? Desmatamento total. Consumido. 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 Tá. Tá. Eu vi. Eu vi. É de boa. Tá, aí aqui a gente bota o quê? Vamos lá. Materiais da terra. Terra, pedregulho... Não, tem um bolo aqui. Umas flechas pra ti. É, eu tirei pra poder... Pra conseguir... Pra fazer mais rápido esse processo, né? É. Vamos ver aqui. Tudo bem. Precisa de pelo de animal. Pelo de animal todo a gente já gastou? Não. Pera. 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 Aí tá. Esse baú aqui. Coisas da terra. Esse baú aqui. A gente coloca as coisas de animal. Tá. O que que mais dá animal? É osso? É osso. Pelo. Pano rasgado. Drop de monstro, vai. Drop de monstro. Vou fazer as duas partes que faltam da minha armadura. Aí. Tá. Pode fazer a metálica ainda. Eu não cuido muito. As folhas metálicas você colocou nos drops da terra? Sim. Não. Ah, sim. Tá, ok. Isso. Esse drops da terra parece um negócio meio natura, né? O que a terra nos dá? Falta pelo de animal agora, porque tu tirou do baú. Calma, pera. Eu já tô botando de volta, hein? É só... Achei que tu tinha colocado por isso. Esse líquido aqui é... Líquidos são drops de monstro, magia, né? Eu acho que é melhor separar madeira de pedra. Eu também penso que vai ser melhor. Cera. Pega onde, cera? Abelha. Abelha. Cera de abelha. Tá, eu tentei fazer alguma lógica. Vamos ver por quanto tempo vai durar essa super lógica. Aí o sal eu vou colocar junto com as comidas, apesar de que... Não diz aqui exatamente pra que que é, né? Exatamente. É, não diz aqui muita coisa. Perfeito. A última prova. Ahn. A chama chama-te para procurares uma câmara antiga que esconde um poderoso artefato. Esta será a tua última viagem por agora, mas podes continuar a jogar a demo depois, se assim desejares. E aí tem o belismo antigo. Ou seja, a gente já tá chegando no final do que a demo tem de cantando. O que dá pra fazer, né? Tá. Você pegou minhas flechas? Não. Tem a câmara antiga, os alquimistas. Eu vou... Eu acho que é essa câmara lá que eles querem que a gente vá. Não? Folhas metálicas. A gente não tem muita folha metálica ainda. O que a gente tiver extra vai tá no... Fazendo. Nossa, que tristeza, cara. É, demoradinho, né? É... Tá. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Eu tenho duas folhas metálicas. Eu posso fazer um capacete e uma rota. Para de andar descalça. Então. Dentro da casa a gente fica descansado sem sentar. Muito melhor. Desde que esteja por causa da lareira. Beleza. É que não é exatamente uma lareira isso dali. Isso dali é mais um... É... Um fogãozinho, né? É... Um fogão rústico, né? É... É o alquilista. Sério? Bloco de metal. Pelo que eu vi lá no Alquimista Nas nossas próximas duas missões Bora lá então Linha, dano de ataque oportuno Ataque vazio Não sei se eles vão colocar depois A gente consegue melhorar a chama? Se conseguiu o item A fagulha Que a gente perdeu Perdeu Um aumenta o bônus do personagem Outro Aumenta O Vamos descobrir uma coisa Ah, eu nunca vi esse item Pois é, eu também não lembro de tê-lo visto prontamente Eu só Sei que consegui fazer melhoria Então Será que a gente vai descer? Usando isso aqui a gente desce direto Ou vai descendo para todos os andares Ah, estamos já no térreo É só usar o trapular que desce para o térreo Top Uma coisa que eu também gostei nesse jogo É o fato de ele ser bem tridimensional É verdade Eu lembro que isso é também uma coisa que eu gostava no aberration do Ark Eu só estou achando E ir por aqui não vai dar bom não A gente tem que contornar Mas tem um ponto ali para a gente ir O problema é que esse ponto não está simplesmente reto Ele está muito abaixo da gente E o problema é que A queda aqui é muito grande A queda aqui é muito grande Tô achando que a gente vai acabar tendo de contornar Ah, a gente vai ter que acabar tendo de contornar Mas não sei exatamente por onde Tu tá logo atrás de mim? Tô mais ou menos Tô mais por cima aqui Vários lugares com a mortalha no meio do caminho E ali embaixo tem... Tá, pera, vamos ter que... Tem uma casa ali, não tem? É, mas não é... Não é só descer ali Nossa Aqui é o ponto Que a gente consegue Não dá pra descer de boa aqui Ai Não tinha visto essa parte Tá perto aqui Ah, eu acho que Aqui dá pra ir Só vir aqui Tá vendo essa parede vermelha? Ára inválida Ára inválida, ok 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 Agora a gente vai entrar em mortalha Detalhe Uh? Pedaços de bicho Eu nem sou Cagona Nossa, tá escuro aqui Do nada deu um brilho e ficou um pouco claro Será que amanheceu? Não sei Não sei Ah Ah Temos que... Eu acho que é pra direita É Tipo, a gente nem tá explorando muito aqui, né? Não gostei do bichinho Ah, ali tem uma casa Ah, ali tem uma casa... Ah, a vista é o universo Nossa Massa plumada Tudo bem? Meio que uma patadinha do cara já tirou toda minha vida quase Eu te mandei umas... Poções de vida Você consegue fazer poção de vida? Ah, eu tudo... Eu ganhei já de algum lugar e fiquei guardando pra como for se precisar só isso Vamos só fazer um teste Espera... Não... Tá... Eu queria saber se isso daí explodia Eu tô achando que aqui já vai ser a saída É... Tem cara Mas o que é legal é que... Bicho atrás, bicho atrás, bicho atrás Dois Nossa Eu vou morrer Cai Caraca Não foi Não foi Eu tô... Tô conseguindo ver... Alguém sabe jogar, né? Ele deu umas espadas interessantes Depois eu olho A gente só tem que sair relativamente rápido A gente só tem que sair relativamente rápido A gente só tem que sair relativamente rápido Porque eu tenho dois minutos E tem mais mortalha aqui na frente Inimigos também Eu vi um inimigo se movendo por aqui Ali Ali Esquerda Em cima Ah... Não tem como subir aqui... Mas tem como subir aqui em frente... Mas tem como subir aqui em frente... Ah... Muitos inimigos ali na frente Quer só passar correndo? Não Eu tenho um minuto ainda, não vou conseguir Eu também tenho um minuto só Ah... Sairi um arqueiro Ops... Droga 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 Nossa... Ah... Cai Tem três Três Dois Vamos correr Ainda não sei o que vai acontecer quando a gente levar A gente morre instantaneamente Pro... 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 Eu morri instantaneamente Ué? Como assim? O tempo acabou? Pra mim sim Ué? Mas a gente não tem o mesmo tempo? Não sei se você não ficou contando... Bom... Já ressurgi aqui Onde é que? No... Na torre Não sei... Ai... Peraí... Peraí... Onde você está? Ah... Já saí... Não sei... Não sei... Exatamente... Mas... É que eu... Talvez se eu tivesse... Tipo... Alguns segundos a menos que tu... Já teria feito toda a diferença lá... A menos ou a mais? Não... Segundos a menos... No sentido de que... Por isso que eu... Morri... É aqui... Não sei... Tá chegando aqui onde eu estou? Uhum... Tá... Então... Partiu... Se os inimigos não resetaram... Que acho que não aconteceu... Que a gente não está sendo atacado ainda... Ah... Confesso que eu não estava psicologicamente preparado para enfrentar aquele grupo tão grande lá... Não sei... Foram quantos insetos que a gente enfrentou lá? Tivemos 6 ou 8 insetos... E mais... Acho que 2 ou 3 arqueiros... 2 arqueiros... E 2 mirilhos... Pelo que eu lembro era isso... É bem mais sábado de passar quando tu sabe o caminho... Quando não tem inimigos para tu ficar cuidando... É... Quando você sabe o que está esperando, né? Uhum... Ok... Não sei se tu percebeu... Mas a gente deveria estar em nível mais alto para vir para cá... É... Eu acho que a gente deu uma ruxada nessa parte... Talvez o fato de a gente ter... É... Só o tempo que a gente tem... O jogo contribua... Ok... A gente descobriu já que não é exatamente... É... Cuidado que tem um baú ali... Um barril explosivo ali do lado, Carol... Tá... Tem muita coisa... Esse negócio aqui não... Cadê os... Os insetos estão aqui... E acho que esse daqui é o meu... É... Você tem flecha? De madeira só... Um... Morre ele para cima... Ah-ah... S**t... É preciso que tu venha aqui Então eu estou Pega um negocinho que dá tempo Ah não, mas assim que dá tempo É um livro Aqui sobe? Para algum lugar? Não Vai para algum lugar? Não Mina de sal Tá, temos que descobrir como subir mais aqui Ah, Henrique Aqui Para esse lado, tem uma construção Ah, mas a gente não vai sair daqui Aqui é onde a gente estava agora há pouco Não é por aqui Tem um glider aqui, Henrique Volta Não é glider, é um bagulho para usar o... O... Para subir? É Droga Vem Estou sem estamina quase Morrer Se conseguir voltar para ressuscitar, me avisa Espera aí que eu preciso... Sair Eu também estou sem estamina Também vou morrer Quase Mas é ali A gente nem precisa ter enfrentado aquela horda de inimigos então Oi? A gente nem precisava ter enfrentado aquela horda de inimigos então A gente não precisava ter enfrentado aquela horda de inimigos então Ah Deixa eu só ver O que que foi? O que é? Cada lugar pra lá Queres fazer o caminho por baixo? Só para ver lugares diferentes? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum Não que eu acho que realmente vai fazer muita diferença, mas... Se bem que aqui tem uma ruína, a entrada da tumba escondida Isso é legal É, mas a gente pode voltar depois, não? Tá com cara de ser o lugar que a gente vai Muito bom Tá vindo? Deixa eu só cortar umas árvores Eu já vi Será que isso aqui vai dar o que eu preciso pra... O que que tu precisa? Fazer a... Flash Droga É só voltar, Rick Deu respawn de inimigos Ah, é sério? Pelo menos um deles deu respawn Mas as árvores fora da mortalha devem dropar a madeira que tu precisa Eu tenho uma varinha lendária aqui Nossa, que porra é essa? O que? A mortalha aqui... É mortal Acredito Você consegue me assustar? Deixa eu tentar... Não Não sei se eu... Não vou ter tempo suficiente Kiko É... Teu negócio foi pra fora ali Não é só o... Hum... Dezesseis... Hum... Dezesseis... Hum... Empacto de perfuração... Corte de perfuração... Vou pegar com essa daqui pra ver o efeito... Vou pegar com essa daqui pra ver o efeito... Runas... Ok... A tua lápide foi transportada pra fora da mortalha Tá... Mas aqui ela também tem uma cor diferente... Ela é vermelha... Talvez seja a mortalha de nível mais alto... É... Eu fiz seca ali na árvore... Mortalha letal... Ali é a mortalha letal... E aqui... Essa outra mortalha normal? Ah... Sua pala é envolvida aqui... Deixa eu já ir matando ali... O primeiro inimigo que eu encontrei... Aí... Acelera o caminho... Tá... Eu... Vou pegando aqui em cima... Os itens pra fazer as flashes... Tá... Ok... Droga! Não é só o inimigo... Porque foi ele só reclama... Só matar de 1 em 1 que vai... Droga! Nossa, os inimigos aqui tem um bloco muito rápido Eles estão te bloqueando com sucesso? É, só que eles bloqueiam muito rápido Em geral os inimigos que eu estou acostumado a enfrentar em outros jogos não bloqueiam tão rápido Peguei Deixa eu sair da mortalha Estou com só 3 minutos Vai Ok Ok Ajuda a cuidar se vai aparecer algum outro inimigo Eu não estou vendo nada por enquanto Beleza Mas eu acho que dessa vez a gente consegue sair sem maiores problemas Ok, eu já estou vendo as lápis Ainda não Ok Ok O que é? Pergaminho Cara Faltou só subir isso aqui Eu morri ali embaixo Que ódio Ah Mas isso daí infelizmente é parte da experiência Não Tu quer a varinha mágica que eu comentei? Vou mandar para ti Dá uma olhada Nossa Ok Ok Bom Provavelmente os outros inimigos por aqui também serão nível 5 Tem um lobo ali na frente Dois lobinhos Peraí Peraí que eu estava pegando os itens E aqui atrás Peraí Henrique Eu estou olhando na encruzilhada Não estou avançando Só olhando Anoiteceu Subitamente anoiteceu Subitamente Então é interessante Que tipo Você consegue até Dropar As magias Mas você não consegue fabricar Eu acho que tem que chegar Não, uma delas a gente consegue Só uma A outra eu acho que tem que liberar Provavelmente o alquimista Ou o mago Faria sentido né De liberar o alquimista De liberar o alquimista Aqui tem uma chama Chama da descanso? Não 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 dá Não dá não Badeu XP Peraí Nota na página de lore Inimigo É como se a gente tivesse vindo pelo caminho mais difícil Tô achando Tô achando também Tipo, tamo jogando esse jogo errado Vamos aqui no subsolo Tu tá vendo as bolinhas ligando as luzes? Sim Ok Aqui embaixo tem alguma coisa Um monte de bicho nas celas laterais É, tem um baú aqui Cajado e arco de caça Deixa eu pegar Pegou, né? Uhum Eu pensei simplesmente E as celas abriram Eu tô suspeitando o que isso ia acontecer Nossa, aqui já não tem mais envolvido Ah Tipo, os bichos são nível 3 É, eu vi a quantidade de bichos e eu fiquei com medo Mas agora que a gente tá enfrentando eles O pior é que eu pensei assim Ah, vou pegar o baú Aí a gente corre logo Que vai que sejam inimigos Mais fortes e tal Mas Tem mais um inimigo aqui É só isso? Ah, é só isso Ok Como é que é? Tu? Ah, um monte de inimigos Ah, né? Já acabou de sofrer Enfim Tô te mandando o arco Estou te mandando o cajado Esses daqui parecem ser bons Não É, o cajado é o mesmo que eu tenho Pendaços de bichos É, mas o arco é bem capito Posso reciclar os dois? Pode Aqui tem mais mortade Era por aqui que a gente era pra ter vindo É, eu tô achando também É É, a gente A gente fez uma Nossa Ok Isso aqui é Lenhone Le Lenhone O que é Isso aqui É uma casa, uma cidade Uma vila talvez seja o mais adequado Mas só tem uma casa É uma casa em que várias pessoas moravam Provavelmente Algum lugar De produção agrícola Ou de descanso Não Tá aqui a resposta Tem um jardim aqui em cima Várias plantinhas Que bonitinho Aqui tem um banheiro Ah, isso daqui tá com cara de ser um Uma fazenda De descanso De alguém Um novo local mapeado Ok Ok Ok, nova página Tem as minhas Você leu algum livro aí? Aham Onde? Ali no No último quartinho aqui à direita Tinha um livro Ah, aqui Desculpa Destruí a banheira É, que boas Vamos Seguir para o nosso objetivo Ela tá esperando amanhecer Pra ir pra lá Não porque eu tenha receio da noite Mas eu simplesmente queria evitar Enfrentar bichinho de os cinco Durante a noite Tem uma outra plantação aqui Com tomate A flor E os cogumelos É, mas o interessante é o tomate Bora Vamos só aqui Primeiro Tinha um Tá, tinha um roubo por ali E eu suspeito que sim. Até porque deve ser seguindo o caminho. Mais um lobo ali. É aqui em cima. Já vi ele arruinado. Só um pouquinho. Vamos. Vai. Esse jogo também tem um certo ar de Skyrim. Os gráficos me lembram bastante Skyrim. Ali tem inimigo. Ah, bomba. Nossa. Voei aqui. Matou? Matei. Droga, droga, droga Você tá comigo aqui, Ricky? Tô aqui em cima Tá O da bomba você matou? Matei dois já Tá Da bomba Eu vim pra cima porque eu pensei que seria mais difícil deles me atingirem, mas não é não Não faz uma diferença A IA é minimamente inteligente então Não é isso, é que ele não faz muita diferença pra ele em questão de ângulo Só um pouquinho Nossa Quantidade de tocha que a gente consegue nesse jogo Tá comigo aqui? Não, tava vendo uma coisa Ah Voltou? Tá Voltou Onde é que sobe isso? Por aqui Nossa Acho que eu fui meio agressivo nessa arma aqui Relâmpaga do pastor Relâmpaga do pastor Relâmpaga do pastor Cajado Ah Tinha como chegar por aqui Eita Eita Bora Só um pouquinho Só um pouquinho Tem uma alquilha Muito bem Tem um alquilha Cuidado Explosivo Tem um alquilha Tem uma alquilha Você falou explosivo, aí eu vi o explosivo do lado do cara Também O tipo de coisa que eu nunca entendo Por que os caras posicionam explosivo assim Para o player Não dá para subir ele em cima Ah, dá sim Mudei Quando eu caio nessas coisas Como é que tu caiu agora? Como assim agora? Você não foi até o fim ali? Apareceu para ti Tipo, nova página da lore e aí um monte de código Apareceu? Eu vi esse daí Não tinha visto essa Será que vai ter armas de cerco para a gente utilizar? Elas são só estéticas de cenário Ah, deve ser... Aqui já subiu? Não Não Não, cara, tem umas camas bem confortáveis aqui Será que algum desses lugares não vai ser uma porta aberta e a gente vai ter que descobrir um outro jeito de entrar? Tornaria um pouco mais interessante Talvez Estou por ti Para a gente entrar ali Bora Eu preparado para encontrar algum inimigo com o escudo erguido Estou Não, tipo, os bichos tudo nível 3 aqui O que a gente estava fazendo? Perdidos Ah, mas eu gosto quando o jogo permite esse tipo de coisa Ué? Ah O que é? Fiquei assim numa armadilha Tá Ah Peraí Você tem silex? Flecha ou pedra? Silex, não Onde é que você foi? Eu só avancei e subi a escadaria Tem que subir a escadaria A porta está fechada para demonstração Ah Localização alcançada Vejo diário É o mesmo lugar aqui em cima? Eu acho que essa porta também vai estar fechada aqui na demo Eu acho que essa porta também vai estar fechada aqui na demo Eu quero jogar já o completo É Então a gente não libera nenhum alquimista Não, mas qualquer moral de fazer a quest Não, é alguma estratégia para chamar a atenção dos jogadores Tu quer voltar a pé ou tu quer voltar explorando? Ou voltar explorando ou tu quer voltar correndo? Quest travel Talvez o mapa Talvez o progresso seja levado junto para o jogo final Repete Talvez o progresso seja levado para o jogo final Então No final das contas o que a gente faz aqui acaba Sendo onde a gente começa no próximo No jogo final Se a gente comprar É que é estranho Tipo, estar dizendo que essa vai ser a sua aventura Será a sua aventura final Tipo É Eu também esperava que a gente fosse ver o alquimista Tem uma caverna Fazer, né? Tem uma caverna aqui Vamos ver se não tem alguma coisa aqui na região Porque não faz sentido Não, ali já percebi que é Como é que é? Você pode não gostar dos métodos de marketing deles Mas é isso Espera aí Tem explosivo Tem explosivo Tem explosivo aqui na entrada É só isso Não só explosivo Tá chegando? Não Tava olhando o negócio Não vai ficar Percebrando Droga Vou pra cá Isso Aqui Tem mais um inimigo Por aqui Na caverna Aqui Aqui Você foi pego nessa armadilha, né? Não Ela tá usada Ela deve ter ativado Porque eu explodi o negócio Do lado dela Nossa O que? O nome do lugar E aí Eu consegui Uma espada Espada Lâmina do lamento Como é que é? Só lamento É desgraça e lamento, né? Nossa Eu achava Ela é de uma mão Não, de duas Mais um baú Com explosivo Ok Aqui parece que foi Vamos pro próximo aqui Ai, ai, eu caí na armadilha Saí dela Ativei ela de novo Eu não posso reclamar Eu já fiz isso também Pera aqui Ai, não Tem que ser muito gênio Pra fazer isso Não é pra qualquer um, não É... Tô sem espaço no inventário Plantinha de fibra Como é que tu tá? Também sem espaço Não quer voltar Vamos terminar aqui De explorar Ah, aqui Nesse pontinho ali Uhum Boa Eu não sei exatamente onde é esse pontinho Silex Tá bem exposto É, aqui em cima Como é que a gente chega ali em cima? Ah Já vi como é que a gente chega ali em cima Ok Oi, lobinhos Não consigo coletar esse item específico E aí se eu consigo Deixa eu só ver se eu não consigo descartar alguma coisa aqui Esse daqui dá pra descartar Então foi Ok Ok Tem uma caverna aqui Lá embaixo deve ser a mortalha Ou seja, a gente provavelmente conseguia ir pra aquele lugar sem passar pela mortalha É a caverna aqui É só bruta mesmo Tipo assim Eu já percebi Que a gente fez uma puta de uma volta desnecessária Aqui dá pra subir Aqui, ó Mas acho que aí também É, dá pra subir do outro lado também Aí a gente tá naquela plantação de milho Oba, os milhos voltaram Se bem que a gente tá sem montar Se bem que a gente tá sem montar Então É aqui pra cima Olha só o enxame do que. Estranho, né? Normal o enxame ser particularmente resistente, achei estranho. Talvez você tenha dano elemental. Acho que aqui é algum lugar para coletar mel. Mel. Obelisco antigo. Ah, que obelisco antigo? Bota de andarilha. Bota de andarilha que eu também não posso pegar. Missão concluída no obelisco antigo. É isso. Agora a gente volta... Eu acho que deve ter coisa para explorar para lá também. Deve ter. Tem mais alguns pontos que a gente tem de interesse para ver. Deixa eu ver. Tem mais um lá do lado das minas. Opa, era isso. Aquele lá do lado das minas. Vamos voltar na base primeiro. Vamos. E tem um poço de elixir que a gente liberou. O mapa, mas a gente não fez ele. Ainda dá para fazer também. Ok, comungar com a chama. Agora o altar. Só falta a fagulha. Eita. O que o guerreiro quer? Ah, essa é a lâmina do fundamento. O ferreiro que forjou ela. E aí? Ah, ele faz algum comentário dela. Do tipo, ah, eu posso melhorar ela para você. Tá legal. Tá, deixa eu ver. Tipo, a bota que a gente pegou é pior que a bota de ferro. É, mas... Né? Tomate. Mas hoje é destreza. Bandagem junto com as comidas, porque faz todo sentido. Eu botei? Sim. Ups. Sai! Nossa, a casa está muito mais iluminada. Deu uma melhorada botar essas tochas, né? Uhum. Eu não sei para que servem os pedaços de bicho. Também não sei. Acho que eles ainda não fizeram utilidade para isso. Na verdade eu acho que tem utilidade, mas que a gente não consegue ver na demonstração. Isso. Então você consegue aprender uma coisa em outra. Acho que essa espada não é nada demais, mas... Na mão certa pode ser vital. Ah... Espera aí. Deixa eu fazer o escudo melhor para mim. É, eu consegui uma foice também. Ah, essa foice eu acho que ela é... Se é aquela normal, improvisada, ela é ruim. Ok. Como é que é? Eu quero começar a jogar o jogo normal com esse personagem. Nossa, como ele está forte. Vem? A gente estava... Até que se saindo bem contra inimigos de nível 5. Uma pedra de bogus infestados de mortalha. Mistério. Mistério. Mistério, eu não sei para que que serve. Mas é alguma coisa que a gente pega lá na mortalha. E... Altar de chame... Altar de chame... Altar de chame... E aí... Um lugar... Vem aqui. E aí? Como é que chega lá? Lá onde? Eu tô vendo aqui um negócio no mapa que a gente tem uma parte do mapa que é chamado Santuário de Chama Mas eu não faço a mínima ideia de como chegar lá Uma outra coisa que esse mapa falta é o que seria o mapa das cavernas Ah, mas eu acho que eles nem vai ter isso É não Aham Tem como fazer viagem rápida pro último altar visitado Tô achando que aquele outro ponto lá de interesse vai ser o altar Aham 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 Tem uma caverna Que é uma tomba escondida que a gente não explorou antes Não sei se tu lembra dela Oi? Tem uma caverna que a gente viu lá perto da torre que a gente viu e não explorou É É Eu já marquei no mapa se tu quiseres ir Aham Aham Já vou parar Aham 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 Eu não tenho um bloco nenhuma Acho que não Acho que não Também desapareceu aqui o bicho Aham 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 Tem como fazer essa última missão Tem como fazer essa última missão Mas Vai no mapa Vai no mapa e aperta R Tá É Voltar pra base Eita Coisa útil Ok Vamos ter que fazer Um jeito difícil Porque a única Única fast travel que nós temos é a torre antiga Quer ir por esse caminho ou quer ir pelo caminho de terra? Hein? Agora aqui Deixa eu só cozinhar aqui Umas carninhas O que que tem que achar lá? Um baú Um baú Um baú Fast travel Ou vai pra torre Ou vai a pé A torre já é metade do caminho né Tá aqui o caminho zoado Vamos a pé Então tá Marquei o Mas eu não vejo as teus marcações É só me seguir então Eu apareço no teu radar hein Tu só me avisa se eu ficar muito longe Tá aqui Tchau Eu não vou ficar abrindo o baúzinho não Já spamou? Aqui já voltou o baú ali Não vai ficar abrindo o baúzinho não Os explosivos aqui também já voltaram Você só passa na lateral Ok Vai Vambora É... Pela caverna Então, já sei aqui por baixo Ah Pera ai Desconectou Puts Pela caverna Pela caverna Ok Tô fazendo pulo duplo ser útil Tô me sentindo em Skyrim Ok Oficialmente o pulo duplo acelera as coisas Consegui Consegui contornar toda a caverna praticamente Tu tá ouvindo? É... Eu... Eu... Vi aqui um negócio que... Que? Que... Eu voltei pra... Pra... Eu voltei Pra base E aí apareceu um monte de coisa na tela E apareceu um... Ele tira aquele negócio de madeira Pra fazer Aí eu mandei fazer Eu vou só fazer isso antes de sair Nossa Ele nem salvou o que eu fiz Ele nem salvou o que eu fiz Ele não salvou o que tu fez Isso é um problema Ele não salvou o personagem Mas salvou o servidor Então... Basicamente o item não tá mais no baú E não tá com o personagem Qual item? As carnes que eu fiz Ah, tá Tá Tô indo... Tá chegando aqui na casinha Acho que eu coloquei a família Onde? Onde é que você tá? Eu vim... Eu vim... Eu desvi... Eu desvi... É, coletei a fargulha aqui pro selva Você... Foi pra onde? Pra caverna? É... Eu não fui pela caverna Eu contornei a caverna com pulo duplo Mas tu tem que... Tu pode seguir pela caverna Eu não tô indo lá em direção a caverna Eu tô indo lá em direção a caverna Como é que é? Agora eu tenho um item pra gente... Fazer... Ter mais tempo Fazer o upgrade do altar E ter mais tempo dentro da... Da... Da nevoa aquela Opa! A espada que eu tô usando já elimina As cavernas Ai que legal É... Tá Eu entrei na caverna Só que eu tô tendo que lembrar o caminho Descida Pera aí... É... Pera aí... Ok... Acho que achei o caminho de descida Tá, você tá pra cá, beleza Descer Descer? Não... Tu tem que subir... Eu tenho que descer Pra gente se encontrar Tá Tô na entrada da caverna Eu tô achando que eu tô no lugar errado Não... Não... Se tu tá seguindo o caminho Tu não tá indo pro lugar errado Olha no mapa onde eu tô Vem na minha direção que eu tô na entrada da caverna Tu deve ter que descer alguma coisa ainda Tu deve ter que descer alguma coisa ainda É... É... Eu segui outro caminho Ah... Pegou o caminho ali da esquerda Ah... Pegou o caminho ali da esquerda Se tu tem pulo duplo e tu vai aqui pela direita Tem como subir Ui... Tá Você não precisa pegar pro Dudu só pra fazer isso, tá? De bom Ok... Tem um globo aqui, eu não lembro onde Tem um globo aqui Aqui É... Pra cá Aqui Tá o treco de subir Prontinho Tá Tava chegando lá já Agora dá pra marcar Agora dá pra marcar Era bem aqui que eu tava chegando Uhum Agora dá pra marcar direto lá o local Porque... Meio que reto, né? É... Não é reto Porque tem a parte vertical, né? Mas é pra ter um caminho que vai pra lá Acho que é por aqui Acho que é por aqui, não? Por aqui Por aqui E aí em tese Seguir o caminho é melhor do que a talhar Porque seguindo o caminho a gente não deve ter problemas com muros e paredes A gente teve, não é mesmo? É... Não tá bem preocupado com os inimigos Não tá bem preocupado com os inimigos Porque aqui eu... Não tem... Aqui tem um lobinho? Menosprezando o poder do lobo já Ah Mas eu já tô menosprezando os lobos de nível 3 há mais tempo Como é que é? Tô menosprezando o poder dos lobos desde que eu tenha esse machado É E agora eu pego à esquerda Aqui é a saída das minas de sal E aí Mano Ok Gosto Gosto Gostei Gosto Gosto Dá dó da minha personagem Por quê? Respirando forte Sem ar Peraí Vamos por aqui Baita diferença que fez Calma Se os inimigos deram um spawn a partir de agora vai fazer diferença Eu acho que não deram spawn não Esse lugar continua destruído É, acho que não deram spawn não Mas acho que recursos Vamos ver se o baú está de novo O baú não tem nada Bom Então parece que... Opa! Explosivos Vamos pela porta da frente então Hum Interessante Que tenha como chegar Por tantos lados Qual é o baú que tem que achar aqui? Não sei Mas começa a destruir tudo que for de madeira É, tem que ser com as armas Acho que não é aqui não Acho que não é aqui não Ah Será que é aqui? Será que é aqui? Acho que é lava aqui não acho Tem uma descida aqui Tem uma descida aqui E aqui tem uma passagem Ah, ali está o baú Aqui tem o baú também É esse baú ali? Acho que é esse aqui Varinha de núcleo congelado Varinha de núcleo congelado Mas a gente não necessariamente achou o alquimista É, não necessariamente achamos o alquimista Mas o artefato Provavelmente é essa varinha É, tanto que completou a missão Completou a missão do artefato agora Vamos ali no outro lugar Vamos ali no outro lugar Tô saindo No outro lugar onde? Da mina? É, tem alguma outra coisa ali pra explorar Que eu não sei o que é Tá Ah Esqueci da armadilha e pisem ela Deixa eu olhar só Caraca É Como eu estava descendo O personagem foi planando E ele estava não se aproximando do chão Aí ele planou bem mais do que eu achei que ele planaria Ele demora as vezes, né? É que ele não estava encostando no chão Porque ele estava numa descida, né? Sim Tem bastante balde por aqui Não gostei desse lugar aqui não Oi? Não gostei desse lugar aqui não Mas é por aqui Lá embaixo provavelmente Tá me acompanhando? Segura só um pouquinho Se bem que tem uma entrada com uma cavela aqui, não? Não Não E onde? Eu achei que teria, mas não Eu vi errado mesmo Eu já não tenho uma entrada com uma cavela aqui Ah, é aquele lugar lá, aquela raiz que tem o ponto de interesse Então, pode ir na frente Deve ter um boss lá Não sei Geralmente do lado dessa raiz tem boss Provavelmente não, o lugar certo para chegar nela é vindo pelas minas de Sauri E aí? Ah, você não vai se jogar não? Não Tá me zoando Tu quer que eu me jogue e tu vem atrás? É, eu achei que ia fazer isso para agilizar o processo Tá, então só deixa eu me alimentar Qual que é a graça? Ok É machado? Machado Sem boss aqui Surpreendente Tá, mas quebrar esse bagulho não faz nada? Então Em tese Tipo Ah, a gente ainda não chegou Agora a gente ainda não chegou no ponto não O ponto de interesse é outro Bora Nossa, essa Essa música não ajuda nada no clima Aliás, ajuda até demais Pedaços de bia Inimigos Cuidado Tô bem Bem distraída Mas tá bem Aqui tem um livro pra ler Um inimigo ali na frente Eu acho que esse lugar é em cima, não aqui embaixo O que será que tem nessa casada aqui? Tem bichinho Ponto de rota alcançado É isso Ninho de bicho Ok É isso que a gente vai enfrentar ali Vamos sair Antes que a gente morra O upgrade é aquele que a gente poderia fazer Tem que ir na base fazer Ele aumenta pra quanto tempo aqui dentro? Um minuto Ah, ele aumenta um minuto Não é aqui que sobe, né? É aqui Não, aqui Tá conseguiu Tá conseguindo ouvir? Não Fiquei sem estamina e não percebi Que legal Se bem que agora a gente pode dar fast travel pra base Tem mais um curso de elixir que a gente pode O fast travel só dá pra fazer aí sim Eu não tô conseguindo chegar Tem que pegar mais estamina, talvez? É É full estamina que sobe? Eu não sei de full Precisei de metade Mais ou menos Tá, eu zatei o timing Hã? Eu zatei aqui o timing Acho que agora dá pra voltar pra base, não? Dá Estou me sentindo quase como se estivesse com a ferroada Agora Fortalecer chama Fortalecer chama Aê De novo chama Tipo assim Núcleo do mortal Onde é que pega isso? Pro trovão Raido de cabeça Precisa de cinco fagulhas agora 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 tem uma missão de ampliar a sua residência Construa outro altar de chama Onde quiser na natureza E aí dá pra fazer outro fast travel O que você acha? Então Fazer Podia ser perto ali dos acres pacíficos Um pouco ali pra cima, talvez? Na verdade Na verdade A minha colocação é Tipo O quanto a gente quer brincar mais com esse jogo Antes de sair a verdadeira A minha pergunta é essa Não é pergunta maldade não O que faz cada coisa? Por que que o meu personagem é um guerreiro Ele tem mais inteligência que força? E caiu questionamento E caiu questionamento Por causa da comida Ahhhh Por causa da comida Não entendi Então peraí Deixa eu fazer uma simplificação aqui Personagem Detalhes da condição Carne magra Mais um de constituição Bom Tem mais um lugar ali pra gente explorar uma caverna E mais um posto de elixir pra gente explorar também Lá perto da torre Mas eu acho que a gente não consegue mais Nem fazer a próximo nível aqui da chama do altar Quanto que dá o próximo nível? É Se aprimorar o altar pra aumentar a casa Que precisa do clio do mortário Que eu não entendi A gente consegue 120 por 120 por 128 Ou seja Caraca Altura Tem altura que a gente tem que cuidar Pra pegar o próximo nível Que fica 7 Nível de passagem da mortalha Ahhhh As mortalhas elas tem nível Nível 1, 2, 3 E aí Por isso que eu tô mostrando a outra Então o que que acontece Então o que que acontece Vai pra nível 3 E a gente consegue chegar a 7 minutos É pouco ainda né Nossa Não é como se a gente realmente estivesse precisando de muito mais por hora Não que não fosse bom ter mais Mas por hora nós estamos precisando Você quer ir lá no poço de elixir? Ah tem uma caverna né Que a gente Eu marquei a caverna Se tu quiser que a gente vai explorar ela É perto da torre né Assim que tu quiser ir é só ir Deixa só eu Vou fazer Umas frechas pra mim Nossa o personagem corre muito quando ele tá descansado Eu queria poder liberar de fazer as armas que os inimigos dropam Deixa eu colocar isso aqui Aparentemente flecha Dá pra ter mais que 400 em um único slot Isso é bom Interessante Isso é muito bom E isso é bom Também porque A gente acaba tendo muitas Precisando gastar muitas flechas É tipo Dá pra levar bastante E saber que não vai ficar gastando um monte de espaço Se bem que a Ark não tem limite de espaço de inventário Tem limite de peso É Chegou a colocar os Os bancos Os bancos pra dar conforto Botei um banco e uma cadeirinha Não funcionou? Não, só tô tentando Não fiz a soma Só que eu acho que a cama tem que tá aqui Deixa eu fazer uma verificação Não, tá certo Eu acho que ele registra a partir do Dentro da casa Tem um alcance bem grande até Ótimo, os equipamentos estão todos separados Eles são carnes Não, todas as carnes que a gente tem tá... Em uma inventária A gente não encontrou um jeito eficiente de farmar os lobos Lobo? A carne do lobo é melhor do que a carne do poeiro Vamos indo? Só se teletransportar para a torre Não Em princípio, se a gente seguir pela estradinha ali Por que raiva a gente está na parte de cima da torre? Só pegar outro porte Se bem que eu acho que a gente dava spawn aqui mesmo Ok Nossa, o personagem corre Não encontro para rolar Está ali a tumba Não é exatamente uma caverna Ah, tumba esquecida A tumba escondida Escondida Você caiu? Quase Quase Não, mas nem é tonto Fudeu Fudeu, 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 fudeu Ah Claro que são aranhas Você está sozinho nessa, meu cara Fudeu Ok, eu dou hit kill nelas Fudeu 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 para você Espera aí Você acha que tem aranhas amigas aqui? Não, tem aranhas que só fazem parte do dicionário Ah, segura, para, 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 para Segura, segura, segura Não dá não, cara Não dá não Consegui um arco lendário Não dá não Esse barulho das patinhas dela Vamos sair, vamos só sair A gente não conseguiu o hit A gente queria Só sair Sim, eu só tirei o som Meu Deus do céu Agora que eu vi que quando ela Que sai um monte de aranha Dizinha pequena dela Bom, hein, literalmente, Henrique É contigo, sim É só sair, calma Uhum Tô bem calma, Henrique Tô bem calma Nossa Olha o canto do arco aí Sendo útil Por que que você abriu um buraco? Eu cheguei explosivo Eu não quis abrir um buraco Foi por acidente Mona Tá Pronto Chegamos na saída Você vai conectar a culpa da Mona Tá Ah Eu vi essa Fica tranquilo Se tu não tivesse feito Eu teria Ok, é... Deixa eu te mandar o arco Que eu consegui Se tu não quiser ele, eu quero Veja pelo lado bom A gente também conseguiu um monte de corda lá Literalmente tô passando mal aqui É que tu quer encerrar, por acaso? Tô perguntando Não, não, tá tudo bem Temos uma outra coisa que a gente ainda tem que descobrir Fica no aranha, tá tudo certo Eu acho que o que eu te mandei é melhor Tem que fazer os upgrades no... Ah, é Mas depois do upgrade, sim Cara É... A Mona tá com a pata em cima do... Do botão no computador Ai ai Vamos ver se a... Mortália aqui continua super o detalhe O que vai ser o... Tu vai fazer o teste, né? Hum Claro Tá de boas Hum Seis minutos Deixa eu pegar então o meu túmulo aqui Como é que é? Aviso... Se vira alguma aranha Acho que aqui não tem aranha Como é que é? Por hora, né? É porque eles já botaram lá, né? Aí... É, mas não é como se a gente tivesse muito... O que explorar aqui Olha, eu vou dizer o seguinte, ó Isso daqui mostra como eles fizeram a demo muito bem planejada, né? Porque tá na linha do caminho É, não sei Certinho aqui Tem inimigos ali na frente Tem inimigos ali na frente Ah, talvez esses negócios ali de brilhante azul dêem núcleo de mortalha Tá... É só um inimigo? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só um inimigo Só um inimigo Só um inimigo Tuta Casinha Uhum Exato Ah, mas vai que dentro desse micélio tem o bagulho do meu... sei lá Ah, eu tô achando improvável Ah, eu também acho Mas pega só pra eu fazer a casinha Eu nem sei qual parte específica da casinha tu quer fazer É bloco Tá Eu juro pra ti que eu tô ainda com... É porque a primeira aranha obviamente pulou em cima de mim, né? Porque a carozinha achou que ia ter múmia ali, não Achou que ia ter aranha Tá, só cuida que tem um inimigo lá atrás Eu juro pra ti que eu pensei assim... Ah, vai ter múmia nessa... Tumba, né? Eu pensei que ia ter aranha não Já tem dezesseis micérios Eu quero saber alguma coisa sobre esse jogo A Mona saiu e saiu pelo lado certo Não desligou Eu vou ter que... Fazer um dispositivo Eu vou ter que desconectar o botão de ligar Ficou com o computador ligado Ah, liga o PC na chave de fenda, ué Normal Desconecta o botão Da placa mãe e... Liga na chave de fenda Flutua É assim que vai ser a nossa casa Porque a gente perdeu já três minutos pegando item pra bloco de casinha Vamos seguindo Pra te ver como... Não, agora tem o toque, não dá pra deixar assim Henrique É só pra sair daqui, depois a gente volta Não, pera Pera que eu já tô... Você podia me ajudar, né? Sou uma aprendiz de maga, não tenho força pra... Tem um monte no chão e tu quer pegar o que tá no ar É porque eu tenho toque, eu só não quero... Isso, é só isso, pronto Só queria tirar o que tava no ar Henrique, mas tem esse outro bagulho aqui, ó Vamos sair e recuperar e depois a gente volta Vamos sair e recuperar e depois a gente volta Vamos sair e recuperar e depois a gente volta Vamos sair e recuperar e depois a gente volta Pronto Olha só Agora podemos voltar Mas eu tô achando que lá também vai ser em série Eu também acho, mas vamos bizoiar É por ali que tá pro inimigo, só tem que cuidar isso Ah, é... De longe ele é... Ele não tem os... Os brotinhos Rebrem... Esse é o líquido A árvore da madeira Árvore da madeira Vamos ali pelo outro caminho, ver se dá pra ir Uhum Eu tô achando que ali vamos chegar no limite da termo, mas... Não precisa tentar Ah... Essa árvore aqui dá o que mesmo? Meu coração... Eu tô sem áudio E ovo Eu fiquei atirei Por conta das aranhas Meu Deus do céu Sabe um machado Meu Deus do céu E eu esqueci de colocar mais comida Ah... Meu Deus do céu Tá, vai Ah, parece que aqui não terminou a demo ainda não Só tem que... Só tem que... Ah... Ali tem um... Ah... Tá me zoando O que? Ah... Sai daí? Não é... Não é... É tipo... Ah... Tá... Nossa... Tem nove segundos pra quebrar o negócio Ah... Vamos seguindo... Mas eu acho que aqui vai ser a... A nevoa mais forte Não? Por enquanto não Ali tem inimigos Bem atrás da nevoa... Ah... A esquerda aqui Caraca Toca Toca Ninguém me ama Isso aí Henrique Tem um arque Eu vi Do lado do meu corpo Uhum Ele tá recuando É que pra mim tá escuro Eu não consigo ver o... Inimigo Ah... Agora pra mim escureceu Ah... Pra mim... Como é que é? Agora anoiteceu Boa noite Ah, chegou a noite Ali tá o arqueiro Ali tá o arqueiro E tem bichinhos ali Cuidado Flasher de sucata Flasher de sucata Eu acho que eles fazem esses pontos pra... Eu acho que eles fazem esses pontos pra... Ah... Peraí... Ali tem um cogumelo enorme... Aqui também tem um espaço que reserva... Ah... Tem um cogumelo... Ah... Nossa... O problema todo é que eu não tô conseguindo ver as coisas... Deixa eu ver esse lugar aqui Lugar? Esse fogo mesmo. Ah... Líquido de mortalha. Pra cá tem alguma coisa. É, lá naquele meio tem alguma coisa, de fato. Pera aí. Cuidado, tem mais um bichinho. Mais coisa aqui. Cuidado. O que é isso, Helio? Tá me zoando. Vamos voltar aqui pra estrada. Vamos. Vamos. Vou sonhar com as arancas. Ah, aqui é o limite. O que foi? Não, aqui não dá pra subir não. Eu ia falar, tem um... Vamos parar nesse lugar aí. Se a gente seguir... Pra cá... Vamos ver o que que é. Vamos. A gente consegue também. Não sei onde que vai bater... O limite do... É... É, tem isso. Mas aqui... Mas aqui... Pera aí. Ah, não é pra cá não. Pra cá. É, mas lá é onde a gente estava. É, mas eu quero ver até onde vai o limite. Só. Agora que a gente está fora... Opa. Aqui tem uma estrada. Consegue subir? Tentando. Sim, consegui. Tá. Pera aí. Tem inimigos ali na frente. Aham. Acho que são nível 3. Ou 1. Nível 3. Nível 3. Eles são mais lentos. Não é só... Eles têm um desenho um pouco diferente. E são... Se movimentam como se fossem mais fracos. Aham. Nossa, do nada. Fica praticamente cego, né? Pera aí. Inimigos aqui na frente. Não sei quantos são inimigos ou inimigo. Eu acho que é só inimigo. Ah, eu matei dois aqui na lateral. Hã? Matei dois aqui na lateral. Hum. Limite. Ah, legal. Onde? Ali. Se aproximar um pouquinho aparece o limite. Mas aqui eu acho que dá pra chegar. Ali ó. Tem mais uma... Ah. Nessas tochas. Aqui que se coleta fagulhas. Você pegou alguma coisa? Peguei. Tem que chegar perto. Uou. Eu acho que você entra pelo outro lado. Tem uma outra caverna lá. Então. Tem uma aqui por baixo também. Tem duas rotas aqui. E uma vai bem por baixo. Ator. Hum. Mais simples. An? Acho que é relativamente simples. Aqui. Tá vendo? Tô indo. De fato, essa caverna parece ser mais correta Dá pra ver daqui Médico do lado Então, mas é bizarro que... Ah, daí tem que ter ponto de habilidade pra começar Ah, ok, mas eu ainda acho meio estranho Eu acho que ao menos a região deveria parar de dar o debuff, sabe? E ali embaixo, o que será que tem? Tem alguma coisa? Tem como cair muito longe, não? Ah, tem cara de ser bem perigoso Inclusive se tu for... Ah, tem nada ali Mas a gente pode vir pra esse lado e descer devagarinho O problema é que eu não acho que vai ser perigoso no sentido de inimigos Eu tô achando que ele vai ter mortalha mais forte É, mas a gente pode descer do outro lado Que daí dá pra voltar Bem que eu não sei se vai dar... Eu acho que eu não sei se vai dar um caminho Eu acho que só saiu do outro lado Isso é uma coisa interessante que eles colocaram no Zelda Breath of the Wild Tu pode explorar o mapa à vontade Mas tem caminhos pra te seguir Não, só pra recuperar o tempo Aqui também é pra recuperar o tempo Mas não vou usar agora, não Tem uma caverna ali Mas o que é interessante do Zelda Breath of the Wild É que tem os caminhos Tu não precisa seguir os caminhos Mas tem os caminhos E tu sabe que eles vão te levar a algum lugar Aqui tem inimigos Ah, aqui é o... Aqui é o primeiro que a gente destruiu, não? Cuidado, explosivo Ali Ali A tua esquerda Ali, tá A gente veio aqui? Aqui, se eu não me engano Foi o primeiro que a gente veio Ah, verdade Acho até que sim Não, não tem como viajar Aqui Mas aí não vale a pena ficar matando ele Então não vale a pena Não vale a pena ficar matando os bichos aqui Não vale a pena ficar matando os bichos aqui Não vale a pena ficar matando os bichos aqui É que aqui não dá experiência suficiente Agora Ahm 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 Ali vai dar a caverna O que é que a gente passou Ahm Ahm E aqui sai Ah, acho que é isso Não parece ter muito mais para a gente explorar Ah, talvez tenha alguma caverna que a gente não viu, alguma paradinha assim, mas no geral é isso Mas está bem bom o jogo Eu acho que eles poderiam povoar um pouco mais o cenário O sistema de destruição deles está bom Nossa, coitadinho do lobo Hã? Tadinho do lobo Por quê? O que já aconteceu? Eu matei num hit Bom, a gente conseguiu pegar mais um arco Vamos ver se ele é melhor Vamos ver se ele é melhor Vamos ver se ele é melhor Vai liberar alguma coisa Mas ele não libera nada Ah, tem alcatrão Cardão Estou precisando de cardão Vou deixar Vou deixar Um arco aqui para o tio E aí 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 depois tu olha o vídeo No canal E aí 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 O O A linha de núcleo é boa Deixa eu ver Uou, acho que é isso Tô olhando aqui pra ver se tem... Eu já fiz aqui todos os blocos pra ver se eles... Fazer eles liberaria alguma outra coisa Mas não Bloco de ossos Bloco de ossos? Eu acabei de colocar aqui No bolo de construções, bloco de ossos Não tinha percebido que tinha Onde? Filets, madeira, madeira... O que você tá vendo? Ah, aqui Você pegou isso agora? Peguei isso não Tem algum lugar lá Não, velho E a gente não liberou ainda nenhuma outra opção Olha só Que creepy Ah, certo que foi lá naquele lugar cheio de aranha Foi na tumba isso Foi na tumba isso Uhum O que que tu tá fazendo? Matei um lobo que veio me atacar Como é que é? Ele quem começou Ele quem começou Ele quem começou Pra isso então Terminamos aqui pro nosso Nossa brincadeira Coloca o zoom aqui Fala um pouquinho mais alto Que eu não tô te ouvindo A questão das Das magias aqui É bem zoado Porque você gasta muita mana Você consegue... Eu consigo aqui dar 3 Não Eu não sei se dá 3 não Eu acho que só 2 vezes eu consigo Eu consigo Jogar a magia Aí precisa usar Tem que trocar de arma, né? Ou vai pra varinha Ou vai pra poção de mana Tu chegou a usar cogumelo pra aumentar tua mana? É, mas não fez muita diferença É, mas não fez muita diferença Porque gasta muita mana A porcentagem de mana é bem alta Eu tô achando Eu tô achando Eu tô achando Que eles vão adicionar outras comidas Que nem no Valhain Ah E aí vai... Pra tornar mais viável, né? Uhum Porque aí você faz uma... Você pega o cogumelo Ou mais algumas outras coisas, né? É por aí Porque no Valhain Quando eles adicionaram mana Eles adicionaram as comidas que dão mana Uhum E aí faz bastante diferença Sim Mas, de fato, quando tu tá... No começo Ainda assim, né? É... Não dá nem pra fazer, né? Ah... Mas tem que liberar a comida melhor, né? Só tem uma... Só tem uma magia pra fazer As outras... As outras tu tem que dropar, então... É que a gente não liberou as outras É que a gente não liberou as outras Acredito que... É num dos artesões, né? Que a gente ainda não tem acesso É... Eu chuto que... Deve ter alguma coisa na Alquimista, né? É... Ou pelo menos poções vai ter no Alquimista O que eu gostei é... Ah, se não tiver poção no Alquimista... É que já tem algumas poções que são úteis, né? Tem poção que dá mais tempo na... Na... A neblina... E tem poção que dá mais estamina Tem poção que dá mais vida Uhum Então elas são úteis Talvez a gente não tenha usado como deveria Mas elas são úteis Ah, essa questão também dos baús... É... Regenerarem... Não sei se vai acontecer depois Mas é interessante Que aí vale a pena revisitar áreas já exploradas, né? Exatamente Mas vou ser sincera que eu gostei do jogo Pela demo eu compraria Eu não sei quanto que vai custar, né? Mas... Né? Não vou dizer que pagaria a qualquer preço, mas... Eu... Tá na minha lista Não só na minha lista de desejos Como simplesmente... É... Pra Steam me avisar quando tiver promoção Mas também... Pra quando lançar, né? Lançando já vou... Já... Já... Provavelmente vou... Vamos... Não sei... Não sei por ti, né? Mas por mim a gente joga É... Mas tem que ver... Como é que é? Tem que ver o preço pra começar Ah, mas... Eu acho que... Acho que até 70 reais vale É... Eu não sei se eles vão fazer isso, né? Porque 70 reais é um valor bem alto até, né? Mas qual que foi o último jogo nesse estilo em Early Access que a gente comprou? Como é que é? Vamos... Como é que eu compro? Foi o... Qual que eu começo? Não, não... O último... Não é por qual que eu começo É o último que eu tô falando O último que a gente comprou foi o... O... A gente pagou 70 reais? Ha! Ah, eu não sei quantos que tá o jogo É, ele tá 200, mas a gente pagou 70 reais Ah, tá Mas... Mas... Mas o Small Land a gente não comprou em Early Access A gente comprou ele pronto já Não O Small Land ainda tá em acesso antecipado Ah! Ah! Tô confundindo com o Grounded Tô confundindo com o Grounded Tô confundindo com o Grounded Peraí Ah, Grounded a gente até comprou depois Grounded Antes ou depois Grounded a gente também foi nessa... O Small Land tá agora 88 Mas eu acho que a gente pagou um pouco menos O mapa desse jogo é enorme Acho que a gente pagou menos no Small Land Small Land acho que foi por aí Dá pra descobrir Mas o mapa desse jogo parece ser enorme Deixa eu ver pela... Dá pra ver pelas bordas Dá pra ver pelas bordas E acho que ainda tem mais... Eu acho que tem mais lore pra encontrar Que a gente não encontra 67 reais a gente pagou no Small Land Ah! Eu acho que a gente ainda comprou com 10% de desconto, não? Ah! Deve ter sido alguma coisa Que agora tá quase 90 É Mas eu acho que os caras vão pegar Vão lançar o jogo Vamos supor por 90 reais Com 10, 20, 25% de desconto É bem comum eles lançarem com 10% de desconto E a gente comprou sim Small Land Tipo, lançou e a gente... Opa! Então... Provavelmente faremos o mesmo E eu gostei bastante do gráfico desse jogo Achei bem bonito Sim Isso com certeza Tipo, a personagem em si Ela é estranha E eles parecem meio uns Halflings Mas... A estética do jogo me agradou A estética do jogo é bonitinha Precisa melhorar a transição de dia e noite É É tipo... Dia! Noite! Não tem... Suavidade nenhuma Não tem... Como é que é? Precisa melhorar a transição? Não, não precisa melhorar a transição Precisa adicionar uma transição Precisa existir Porque isso daí é bem agressivo E dá uma zoada no olho, né? É E aí... Dependendo da situação Atrapalha bastante o combate também Ah, não faz sentido, né? E eu... Pelo menos mais de uma vez Eu fiquei meio desnorteado Eu tive que parar Piscar o olho Assim... E se eu tô em meio a um combate... Knuckle É Agora... O combate dele em Miri também tá muito bem feito Isso é uma coisa Tá... É, eu posso dizer do... Do combate à distância Eu espero que eles expandam um pouco mais o sistema de classes O sistema de... De builds, né? As habilidades É, a parte da... Árvore de habilidade não me apeteceu nem um pouco Achei bem... Bem fraquinha, né? Mas... Entendo também que... Não necessariamente é sobre skills, né? A parte... Talvez alguma explicação um pouco melhor Mais clara sobre os atributos que eu não vi É... Não viu nenhuma explicação específica sobre os atributos... Ah, tem aqui... Todos os atributos e tal... Tem explicaçãozinha do que que é o que... Mas... Achei meio... Sei lá... Essa parte assim... Eu nem entrei... Na aba personagem... Eu só... Equipava e seguia em frente... Assim... É muito mais... Como é que é? DPS maior? DPS menor? É... Tipo... Também não é como se tivesse muito equipamento, né? Pra eu ter que ficar escolhendo, né? Mas na minha parte é isso... Acho que agora você pode falar as suas últimas opiniões aí... Eu não tenho muito mais pra comentar ainda essa questão que eu comentei... O ficar de olho nele... Conforme ele for lançando... Eu acabo de perceber que anoiteceu e eu tô no meio aqui da... Uma coisa que é importante comentar... A questão que... A... Parte da iluminação... Eles colocaram um aviso, né? Que... Especialmente em GPUs AMD e não Ray Tracing... E não RTX, né? Não Ray Tracing... A iluminação GI dinâmica tá inacabada... Só que a minha placa... É RTX e a iluminação tá bem ruim ainda, então... Sei lá... Talvez... Eu enxergue melhor... Por conta de que o meu é RTX... Que tu falou em algumas vezes que você não tava enxergando nada, né? É... E detalhe... O problema que eu vejo é o seguinte... Mesmo... O problema de iluminação... Eu acho que... Mais importante de se comentar... É que alguns pontos... Parece que tem uma sombra... Que não é... Uma sombra do jogo... Não é... Um ponto em que a iluminação não tá... Pegando... É... Mas é bem isso... Tá... É... Literalmente isso... O aviso deles... Tipo... Tá... Inacabada... Então... Maybe a problem... E como a dinâmica de luz faz muita diferença... Que... Na... Nas névoas... Então... Precisa resolver isso... Exato... Mas assim... Não tô dizendo que precisa ficar mais claro... Eu tô dizendo que ela precisa ficar mais... Coesa... Porque essa névoa... Escura... Durante a noite... Não é o problema... Eu não consigo enxergar nada... Não é o problema... Eu ter dificuldade de... Perceber que eu devo enxergar... O que eu devo enxergar... E o que eu não devo enxergar pelo jogo... É um problema pra mim... Sim... Parece que tem coisas ali... Que a gente deveria estar vendo... E não está né... Exato... Não é a questão de eu não conseguir ver... Mas tem bastante futuro o jogo... Isso é... E eu também não sei o quanto eles vão querer colocar... É... Armaduras... É... Só pra aparência... Se eles conseguirem colocar um... Armadura... De aparência... E armadura... Para a gente poder escolher a defesa... E armadura... Para a gente ter aparência também... Isso vai ser legal... Mas eu também não sei o quanto isso é importante... Porque tem muitos jogadores que não se importam nem um pouco com isso... É... Então... Já não sei... Eu aquela coisa... Eu acho divertido... Mas não é como se eu me importasse muito não... Porque eu sou o tipo de cara... Que escolhe uma armadura de transmog... Eu faço ela... E nunca mais mexo... Nunca mais troca... Bem tua cara mesmo... Exato... Aquela coisa eu escolho... E eu não escolho necessariamente a armadura mais bonita... Eu escolhi aquela armadura que acho mais... Que mais combina com o estilo do personagem que eu fiz... Não é nem o meu estilo... Não é nem o meu estilo... Nem o meu estilo... Bem... É o estilo do personagem... É isso que eu faço... Mais que isso... Não... É... Outra coisa que eu achei interessante... É essa espada que funciona como tocha... Porque... Esses detalhes... De ter armas que brilham no escuro... Para não depender só da tocha... É algo relativamente raro de se ver... É... 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 É ruim ficar com a... Tanto com a... A tocha aí... Que eu tenho que atacar também... É... Tem que trocar... De tocha para arma né... Ah... Bom... Vou te deixar finalizar o vídeo então... É... Já estamos finalizando por aqui... Não tem muito mais o que comentar... E eu já estou meio perdido aqui no meio do nada... Então... Perfeito... Ah... Eu cheguei na parte de baixo... Cheia de névoa... Da... Fazendinha... E eu vou morrer aqui... Matei o inimigo... Bom... Nós vamos encerrando por aqui... Saindo... Desse lugar... Tchau tchau... Pessoal... Beijos... E até a próxima... Até...